Música Fala meu povo, minha pova, eu sou o Sam e você está no canal Total. Manda pra cá esse teu sorriso e assim já posso dar a minha missão por cumprida. Bora direto pro assunto de hoje, porque vai ser uma delícia. Então, partiu! Música 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 Bora beber? É galera, atendendo a pedidos, hoje a gente fala dela, da nossa loira querida, maravilhosa, mais amada do Brasil. Na verdade não tem só loira, mas também ruiva, morena, negra, vários estilos. Olha o machismo, cara, você tá maluco? Ah, deixa de ser mal pensado, rapá. Eu tô falando de uma das paixões nacionais, mundiais e de festivais. A cerveja. Ah, que delícia. E se tá gelada como Deus manda, é insuperável. Nossa, só de tá falando aqui já tô com água na boca. De vários tipos, sabores, cores, modelos. A cerveja é tão antiga, marcante e pasmem, importantíssima na evolução da humanidade, que vocês não têm ideia como. Tão duvidando? Então saca só essa. Todo mundo sabe que a nossa querida cerveja é uma bebida feita a partir da fermentação de cereais. Principalmente da cevada maltada. Atualmente, a cerveja é a terceira bebida mais popular do mundo. Atrás apenas da água e do café. Bem, no Brasil com certeza é a segunda. Hoje é a bebida alcoólica mais consumida no mundo. Dizem, inclusive, que foi a primeira bebida alcoólica criada pelo ser humano. Se liga, a notícia mais antiga que se tem da cerveja vem de 2600 a 2350 antes de Cristo. Arqueólogos encontraram na Mesopotâmia menção no hino de Ninkasi, a deusa da cerveja. E, a partir de agora, uma divindade a ser adorada à maioria dos seguidores aqui, de que os sumérios já produziam a bebida. Foi lá também que foi criado o famoso Código de Hammurabi. É, lembram disso na escola? Que, inclusive, se condenava à morte quem não respeitasse os critérios de preparação da cerveja. Nossa, o troço era sério mesmo, hein? Enfim, a civilização foi evoluindo e com ela, a cerveja. Inclusive, no Antigo Egito, a cerveja era usada para ajudar quem não podia pagar o vinho. Foi lá também que um faraó, Ramsés III, ficou conhecido como faraó cervejeiro. Já que ele doou um milhão de litros aos sacerdotes de um templo. Sim, era aquele que bancava o churrasco em homenagem aos íris. Tá, tá, tudo isso é muito bonito, mas a gente quer beber. Me diz aí, como é que eu faço para saber qual cerveja é qual? Beleza, anota aí. Para fazer uma cerveja, a gente precisa de água, malte, lúpulo, levedura. A partir daqui, existem variações de acordo com o tipo de cerveja que se quer fazer. Existem, basicamente, dois tipos principais de cerveja. Lager e Yale. A diferença principal entre elas é o tipo de fermentação. Baixa para as Lagers e alta para as Eals. Além de cervejas de fermentação espontânea e híbrida. Mas isso é outro papo. Beleza, mas e o choppinho? E a Pilsen? Pois o chopp é a cerveja não pasteurizada servida sob pressão. E a Pilsen nada mais é do que uma cerveja da família das Lagers. Toda essa confusão existe porque as cervejeiras brasileiras colocam no rótulo a palavra Pilsen. Coisa que não tem nada a ver. Já que a Pilsen é a cerveja produzida na cidade de Pilsen, na República Tcheca. Entendeu? Não podemos deixar de fora as principais escolas cervejeiras. A alemã, a belga, a inglesa e a americana. Elas são responsáveis, entre outras coisas, em elaborar as cervejas de acordo com as suas características. aparência, aroma, sabor, densidade, sensação na boca, força. Vamos então perguntar aos especialistas, aos sommeliers da cerveja. Hum, frescura. Não, brincadeira. Ser sommelier não é moleza não. Além deles fazerem um super trabalho em prol da comunidade cervejeira. Tamo junto. O mercado da cerveja hoje tem bastantes opções de consumo. São mais de 150 estilos de cerveja pra fazer a alegria da galera. Aqui vocês podem ver algumas delas. Mas quem são os que mais bebem cerveja no mundo? Estareis perguntando-se. Perguntando-os. Perguntando-ei-os. Olha a lista dos bebum aí. Se a gente olhar o consumo per capita, quem ganha disparado é a República Tcheca. Com só 468 cervejinhas ao ano. Seguida da Espanha e a Alemanha. O Brasil tá longe. Lá em 13º lugar. E o Haiti é o último. Com só 4 geladas ao ano. Como pode isso, gente? E uma curiosidade rápida aqui. Sabe qual é a cerveja com mais teor alcoólico no mundo? Pois é, a holandesa Colchip Mystery of Beer. Com nada mais, nada menos que 70%. Quê? Isso mesmo. 70% de álcool. Preço? 45 euros. A garrafinha. Nossa. Dá pra fazer uma série inteira só de cerveja. Mas vamos parar por aqui. Porque senão a gente só acaba na Oktoberfest. Batatinha frita. Um, dois, três. Então chegou a hora da recomendação do dia. A recomendação de hoje é uma série que além de super engraçada, é muito, mas mucho louca. Rick and Morty. Pois é. Essa série animada que é uma mistura de Simpsons com o South Park com o Family Guy, mas multiplicado por mil. Sério, gente. É muita doideira. Tem capítulo que eu confesso que eu tenho que voltar várias vezes pra poder entender tudo. Inclusive, vendo de novo, você acha novas piadas que passaram batida na primeira vez que assiste. É que a mente desse gênio louco bêbado é rápida demais. Tem que ter muita substância na veia e na mente pra poder seguir o ritmo. Nossa. Rick e Morty conta as aventuras e desventuras de Rick. Um científico irresponsável, alcoólatra, egoísta e mais, que é simplesmente a mente mais brilhante de todo o universo e universos e realidades. E seu neto Morty. Esse adolescente cheio de hormônios onde sua preocupação maior parece ser a de todo adolescente. Aquele Fuki Fuki nutritivo. Se possível, com aquela garota dos sonhos. A série foi criada por Dan Harmon e Justin Rowland. Esse último que dá a voz a Rick e Morty. além de vários outros ao longo dos capítulos. Feita originalmente como uma paródia dos personagens Doc e Marty de De Volta pro Futuro, Rick e Morty ganhou cada vez mais notoriedade, fãs e prestígio. Rick e Morty já vai pela quinta temporada e não tem previsão de terminar. E esperemos que seja assim. Porque esses dois malucos nos dão momentos incríveis de diversão, paranoia, sem noçãozice, viagens intergalácticas e universos tão destrambelhados como os próprios protagonistas. Inclusive, Justin assume que usa ajudas pra entrar na vibe da série. Ficando várias vezes em estado, como eu diria, alterado. Se é que vocês me entendem, né? Um dos exemplos disso é o primeiro capítulo de Interdimensional Cable, onde vemos uma sucessão de improvisação, paródias e muita loucura psicotrópica. Como esse clipe aqui, por exemplo. Here we go. Here we go. E aí? Gostou? Não gostou? Dá tua opinião aí. Deixa teu like se você também curte aquela cervejinha gelada. E se não, também, caramba. Comenta aí teu episódio favorito de Rick and Morty. Aquele mais maluco. O que mais você ficou boiando. Falou então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E até lá. Cuidem-se muito. Não esqueça do super importante like e principalmente, se inscrever no canal. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.